O mano tá me perguntando aqui, ele tá falando que quer ser MC e se autoproduzir, esse é o meu caso, mano, você tá perguntando pra pessoa certa, saiba disso, tá ligado? E ele quer saber se ele foca no beat primeiro ou os dois ao mesmo tempo, ou seja, escrever a letra também ao mesmo tempo. Quando eu me produzo, eu principalmente foco em fazer o beat primeiro, tá ligado? Geralmente eu faço beat primeiro, porque assim eu posso definir qual vai ser a intenção da minha letra, como é que eu vou soar na melodia, e do que simplesmente fazer o contrário, que talvez não dê certo, tá ligado? Então, mano, minha primeira dica que eu dou é o seguinte, aprende a fazer beat bem, os beats que você tem que fazer, você tem que gostar pra caramba deles, porque aí você vai se motivar pra fazer suas próprias letras e cantar em cima, tá ligado? Então é isso, basicamente, velho, segue aqui a Hitmaster, começa a aplicar tudo que eu tô falando, que eu tenho certeza de que você vai ter resultado, e primeiro faz o beat, sente a vibe dele, se ele, poxa, se você curtir, o que é que eu faço? Faço o primeiro loop do beat, tá ligado? E se eu curtir muito ele, eu já começo a escrever a letra, tá ligado? Às vezes surge essa inspiração, mas é uma coisa rara, tá ligado? Porém, quando eu canto num beat, quer dizer que eu gostei muito desse beat, tá ligado? E pra tirar sua dúvida, velho, na minha opinião, isso pode ser diferente pra outros produtores, mas, na minha opinião, é muito melhor você começar o beat do jeito que você tá imaginando na sua cabeça, enfim, e depois escrevendo a letra em cima, fica muito mais fluido o processo dessa forma, beleza? Tamo junto e é nóis!